O pensamento da Prefeitura Municipal do Terezinho ainda está em elaboração, digamos, porque vai ser discutido hoje, na manhã de hoje, com alguns segmentos da indústria, do comércio, eles estão por chegar para essa reunião com a Tiriti com o Prefeito, mas é flexibilizar. Nós achamos que abrir os espaços, que aumentar o número de coletivos, os horários se elastecerem, o pensamento é isso, para não haver aglomeração, nós achamos que flexibilizar é melhor. Com relação aos músicos que fazem o protesto hoje, porque eles dizem que se o restaurante fica aberto até às 11 da noite, por que eles não podem trocar? A Prefeitura olhou por isso com atenção, por esse ponto? Olha, sim. Eu até acabei de conversar com o senador João Vicente e eu disse, qual é a motivação de você tomar uma cervejinha sem uma música, que lembre o seu amor, que lembre um certo momento? É necessário um músico, sim, mantendo a regra, mantendo a disciplina, as ações de proteção. O funcionamento do comércio também deve aumentar o horário de funcionamento, principalmente em shoppings? Nós vamos discutir isso agora na reunião. O senhor considerou esse decreto, chegou a declarar um pouco confuso. O decreto? Sim, o decreto do governo. O senhor considerou ele confuso, como foi noticiado? O que o senhor achou do decreto?